Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos, especialmente o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que muito nos honra com a presença aqui no Itamaraty. O senhor embaixador Robert O'Brien, secretário de Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ministro Paulo Guedes, a senhora Kimberly, presidente do Ex-Im Bank dos Estados Unidos, e o querido embaixador Todd Chapman, aqui da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Queria rapidamente dizer que ontem e hoje tivemos aqui em Brasília a importante e muito bem sucedida visita do Conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien, ao Brasil. Uma visita que, antes de tudo, caracteriza os avanços decisivos que estamos conseguindo na relação entre Brasil e Estados Unidos. O embaixador O'Brien teve diferentes encontros com autoridades, ministros brasileiros, e hoje com o presidente da República. E, durante essa visita, assinamos vários atos, que serão objeto também das falas do embaixador O'Brien e do próprio presidente aqui, na área econômica, especialmente. E, ao mesmo tempo, falamos de outras vertentes fundamentais do nosso relacionamento, segurança, combate ao crime organizado, defesa e defesa de valores, sobretudo do valor da liberdade. Eu acho que, cada vez mais, está ficando bastante claro que essa aliança que o Brasil e os Estados Unidos estão construindo está baseada em algo muito profundo, que é o valor da liberdade, em todos os sentidos e em todas as frentes. E essa convergência, que é uma convergência entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, tem permitido avanços específicos, avanços muito substantivos, em áreas que fazem a diferença para a vida de brasileiros e de americanos. Essa visita do Conselheiro de Segurança Nacional, que está junto ao presidente Trump, na Casa Branca e, portanto, junto conosco, tem um papel decisivo no avanço da relação, mostra isso, que temos uma relação que faz sentido, uma relação que é coerente, onde as diferentes áreas todas estão em torno de objetivos comuns, de objetivos para o bem dos dois povos. Não quero entrar em muitos detalhes sobre os acordos assinados, só mencionar rapidamente, ontem, com a presença também do representante comercial americano, Bob Lighthizer, de maneira virtual, desde Washington, assinamos três acordos na área de facilitação de comércio, convergência regulatória e de combate à corrupção, áreas que são decisivas e que se complementam. Esse Brasil que hoje é capaz de atrair investimentos e atrair e construir grandes parcerias é também o Brasil que está combatendo a corrupção e modificando um sistema econômico centrado no Estado para se tornar um sistema econômico, uma economia de mercado, uma economia produtiva, gerando empregos de maneira sustentável para a sua população. Então, estamos muito orgulhosos de ser parte disso, de ser parte desse momento transformador, tanto na relação Brasil-Estados Unidos, quanto no nosso próprio desenvolvimento nacional dentro do Brasil. Bem, e hoje foi assinado, ou será assinado, o acordo entre o Ex-In Bank, o Banco de Fomento à Exportação Americana, e do qual falarão agora a senhora Kimberly Reed, presidente do Ex-In Bank, e o ministro Paulo Guedes, da Economia. Então, é isso, é uma visita de substância, é uma visita com resultados muito concretos para a economia brasileira, para os investimentos, para o progresso, para o nosso desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, uma visita de comprometimento na defesa dos nossos valores, que se traduzem no nosso compromisso de atuar juntos pela democracia, pela liberdade, aqui na América Latina e em todo o mundo. Queria agora oferecer a palavra à senhora Kimberly Reed. Good afternoon, I'm Kimberly Reed, president and chairman of the Export-Import Bank of the United States. Thank you, Your Excellency. As chairman of Ex-Im, I am grateful that you and your cabinet, especially Minister Guedes, and your government for inviting us here today. And that we will be signing an agreement that will advance the economic cooperation between the United States of America and the Federative Republic of Brazil. President Trump is committed to economic prosperity, national security, and freedom. And I know, sir, that you are, as well. I'm honored to be here with our U.S. delegation, led by Ambassador Robert O'Brien. And as part of a great two days here, we are about to sign a memorandum of understanding that will mean a new collaboration in finding opportunities for the use of U.S. goods and services for Brazilian government projects. We will work together to promote business development on telecommunications, including the newest advanced 5G, energy, including nuclear and renewable forms of energy and oil and gas, infrastructure, logistics, mining, manufacturing industry, including aircraft. The availability of export credit financing to Brazil from the United States already illustrates the strong cooperative relationship and alliance between our two countries. But with this MOU, we will work more closely together to explore options for utilizing EXIM financing, such as loans, guarantees, and insurance to finance the U.S. exports to Brazil in the total aggregate amount of $1 billion U.S. dollars. This is a milestone that will increase trade between our nations, enhance the prosperity and freedom of the Brazilian people and support jobs in both of our countries. Thank you. Muito obrigado. Obrigado. Mr. Gets. Bom dia a todos. O presidente Bolsonaro tomou a iniciativa logo no início do nosso governo. de nos aproximarmos da economia e da sociedade norte-americana. Por algumas décadas, houve uma certa indiferença dos Estados Unidos em relação ao Brasil e, por parte de alguns governos, até uma certa hostilidade do Brasil em relação aos Estados Unidos. E a iniciativa do presidente foi exatamente de nos aproximarmos pela força econômica que os dois países têm, pelos valores, pela construção de uma grande sociedade aberta. E o Brasil sempre foi uma democracia resiliente, vibrante e agora com uma aliança política de conservadores e liberais depois de décadas de governos social-democratas. O presidente, a própria vitória eleitoral dele foi uma demonstração de que o Brasil é também uma democracia digital, a quarto mercado digital com maior profundidade no mundo. E, desde o início, o presidente, então, nos indicou essa rota de aproximação com os americanos. O Brasil está se abrindo para todo mundo. Nós fizemos um acordo com o Mercosul, que estava parado há oito anos, fizemos um acordo com a União Europeia, que estava parado há 20 anos, fizemos um acordo com a área de livre comércio europeia, European Free Trade Area, começamos as negociações com o Japão, Coreia do Sul, Canadá, e chegamos, finalmente, a um grande acordo também com os americanos para facilidade de comércio, convergência de marcos regulatórios e anticorrupção. E isso vem no momento exato em que, no primeiro ano e meio de nosso governo, nós focamos exatamente no controle dos gastos públicos e agora nós estamos abrindo os horizontes de investimento. Esse acordo com o Ex-In Bank chega no momento exato em que a nossa infraestrutura logística, cabotagem, mineração, petróleo, gás natural, todo esse horizonte de investimentos começa a ser desbloqueado. O Congresso está aprovando passo a passo cada uma dessas regras de modernização do nosso marco regulatório de investimento e nós estamos também trabalhando junto com os americanos nos principais organismos multilaterais. O Brasil teve eleito um brasileiro no Banco dos Brics, de um lado, agora no BID nós indicamos alguém também e ajudamos a eleição de um americano, quebrando uma tradição de 70 anos, porque havia sempre a ideia de que um latino-americano é que seria o presidente do BID. Só que em 70 anos nós tivemos só quatro presidentes. Então, os americanos propuseram vamos fazer uma renovação mais frequente, vamos mudar, podemos quebrar essa regra, mas em nome de maior representatividade desse organismo, vamos trocar com mais frequência a cada cinco anos as eleições, então nós apoiamos a candidatura americana. E por que isso é importante? Porque também queremos usar esses grandes organismos multilaterais para fazer uma grande conexão de infraestrutura transnacional na América Latina também. Então, queremos trazer gás da Bolívia, gás da Argentina, queremos cruzar para a Georgia Town a partir de Roraima, queremos cruzar numa transperuana pelo Acre toda a nossa produção de grãos do centro-oeste brasileiro, queremos escoar também pela Calha Norte a produção de grãos para ir para a Europa ou para a Ásia. Então, nós estamos num grande esforço de aproximação e abertura da economia brasileira. Agora, uma aproximação também onde nós temos o sentido de geopolítica. Nós comercializamos com o mundo inteiro, como os americanos também, sempre comercializando com a China, sempre abertos, mas também sabemos geopoliticamente quem somos nós. Nós somos uma democracia liberal do Ocidente, nós somos a segunda ou a terceira maior democracia do Ocidente e possivelmente a terceira maior do mundo, logo depois de Estados Unidos e Índia. Então, nós sabemos quem são nossos parceiros geopolíticos e, ao mesmo tempo, praticamos comércio com todo mundo. A nossa aproximação com os americanos foi sempre estar sendo com base não só em resultados econômicos, mas também em segurança. Está a presença do nosso Conselho Nacional de Segurança americano aqui, o ministro O'Brien, exatamente para mostrar que, como nós percebemos durante essa pandemia, que as novas tecnologias digitais são decisivas. Foram decisivas para a eleição do nosso presidente, foram decisivas para a manutenção dos sinais vitais de funcionamento da nossa economia e serão decisivas também no futuro. Tudo isso está sendo discutido aqui entre os nossos governos. Então, nós celebramos esse acordo comercial com os americanos, esse acordo também ainda de maior aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, iniciativa do nosso presidente. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento será assinado o memorando de entendimento entre a República Federativa do Brasil, representada pelo ministro de Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, e o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos da América, representado pela senhora Kimberly Reed. da América Latacia, a serехina da América Latar, por favor, da América Latar, friends, too." Dizem Obrigado. Obrigado. Mr. President, Foreign Minister, thank you for hosting me. It's an honor to be here. And I bring you greetings, Mr. President, from your friend, President Donald J. Trump, the 45th President of the United States. Brazil and the United States are two of the largest democracies in the world. We're two of the largest economies, not just in the Western Hemisphere, but in the entire world. We share a long history of mutual respect and partnership that began in 1822 when the United States, under President Monroe, became the first nation to recognize Brazil's independence. Ours is a relationship of common values, of geography, and of shared social history. We have long collaborated on a wide variety of issues, and today our nations are closer than ever. In fact, I don't think we've ever had a better relationship with Brazil than the United States has today. And in 2019, President Trump designated Brazil a major non-NATO ally of the United States. So we're not just partners, we're allies. We established the U.S.-Brazil Energy Forum. We signed an MOU under American Cresc, a growth in the Americas, to incentivize private sector investment in Brazil in infrastructure, energy, transportation, and telecommunications. Yesterday, the DFC, the Development Finance Corp, announced nearly $1 billion in approved and potential deals in Brazil. those are U.S. investments in Brazil, in entrepreneurs in Brazil, in women entrepreneurs in Brazil, in small businesses. And this is an addition to the $1 billion that the DFC has already invested in Brazil. It includes $400 million for small and medium-sized enterprises, $300 million to expand lending to women, $259 million to modernize Rio de Janeiro's public lighting, and $25 million to boost Brazil's mining sector. Already this year, the U.S. Export-Import Bank has supported $450 million in transactions in Brazil, with a potential pipeline and opportunities valued at several hundred million more. And in fact, as we just saw today with the signing with Minister Geddes and Chairwoman Reed, a Memorandum of Understanding to identify sectors for cooperative business development that will lead to another $1 billion in EXIM financing, especially in the telecommunications area and the important 5G new modern telecommunications network that Brazil will have soon. Yesterday, the United States Trade Representative, Robert Lighthizer, signed a new trade protocol with Minister Geddes and Minister Arugio, focusing on promoting customs administration, trade facilitation, protection, good regulatory practices, and anti-corruption measures. And this agreement sets a gold standard. This is a modern, cutting-edge trade agreement that will streamline cross-border trade and strengthen our economic relationship between Brazil and the United States. As I heard loud and clear in our meetings with industry in Sao Paulo yesterday, these agreements will unleash exciting new opportunities for entrepreneurs in both Brazil and in the United States. and our two nations are working together to address global environmental and health challenges, strengthen law enforcement and justice, promote energy security, and regional and global stability. Together, we combat terrorism, narcotics, arms trafficking, cyber trafficking, money laundering, human trafficking, maybe the worst scourge of them all, through the United States-Brazil Security Forum. And recently, we inaugurated a pilot project for biometric data sharing, which will enable faster cross-border travel, but also enable our law enforcement to officers, both in Brazil and the United States, to catch bad actors. We share a strong commitment to democracy in the Western Hemisphere, including the need for free and fair elections in Venezuela. We agree that the democratic transition framework provides the best way forward for Venezuela. Brazil has provided true leadership on this issue, hosting nearly 265,000 refugees from Venezuela. And what a sad thing that is, what a sad thing that socialism has done to that once great country, that once rich country. Brazil is showing its tremendous humanitarian streak, its desire to help its neighbors in hosting those refugees. The United States and Brazil have joined together and will sign the Artemis Accords, our landmark global initiative for space exploration cooperation, alongside seven other nations. And so what these agreements that I've just been discussing demonstrate is the partnership between our two countries is robust. And our real relationship is critical to peace and prosperity for our citizens, not just in America, not just in Brazil, not just in the Western Hemisphere, but across the globe. For Mr. Arugio, on behalf of President Trump, Mr. President, on behalf of our President, the American people, we thank Brazil for its friendship, we thank you for your partnership, we thank you for being such a great ally. An alliance that's gone back many, many years and maybe was at a similar high point in World War II when we fought together. The United States is proud to stand with Brazil. We're honored to be your trusted ally and partner. May God bless you, may God bless Brazil, and may God bless the United States of America. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, Presidente da República. Minata, aqui recomendo o senhor ler. Não. Não. Apesar do embaixador conselheiro Robert O'Brien, com muita satisfação o recebi no seu dia de hoje, na presidência, com representantes da Casa Branca, Departamento de Estado e instituições financeiras. Desde o primeiro contato que tive com o senhor presidente Donald Trump, nasceu entre nós um um sentimento de cooperação, de buscar o bem para os seus países, de apagarmos o que tínhamos de não feito corretamente por quem nos antecedeu no tocante à devida representação que os nossos países se merecem. por quatro vezes discutimos muitos assuntos já tratados aqui por quem me antecedeu. Mas faltou que eu quero agradecer ao presidente Trump por estar na vanguarda da nossa entrada na OCDE. obviamente, a coisa vários assinamos, memorando os outros, como quatro outros, como quatro nesse exato momento, e dizer que cada vez mais o Brasil e os Estados Unidos retoma aquela amizade que nasceu em 1822, com toda a certeza. Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração, não interfiro, mas do coração e pelo respeito que tem o povo americano e pelo trabalho e pela consideração que o Donald Trump teve para conosco, é o que me manifesto dessa forma, nesse momento. Assim sendo, quero agradecer a esta delegação, prezado embaixador, e dizer da felicidade que tive no dia de hoje em recebê-lo juntamente com a sua comitiva. Até o mês de dezembro, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigada.